Salve galera, sejam bem-vindos a mais um react Dessa vez, como eu disse, durante a semana tinha lançado o rap do Corazão no canal do Neko E eu disse que apareceria aqui no canal, então é hoje Antes de começar, deixa o like, se inscreve, MetaHack 100k Muito obrigado pelos 25, vamos ver quanta gente chega até o final do ano Por mais que 100k possa ser meio difícil até o final do ano, não custa tentar Então se inscreve, deixa o like, e é nóis E também de agradecer a todos os membros do canal por sempre apoiarem Dá aquela moral, se você quer se tornar um membro, clica no botãozinho e seja muito bem-vindo E agora sem mais, bora pro vídeo Começando em 1, 2, 3, 4 Vão matar a saudade desse personagem incrível, mano Beat do Enigma É bom demais ver essa galera toda se ajudando, né mano Por mais que o Enigma seja tipo os grandão Ajuda quem tá aí embaixo também, é isso Que se abram as cortinas do palhaço Em seu corpo a sangue e o cheiro do cigarro A neve ainda insiste em me deixar parado Mas eu tenho motivos pra ficar acordado Rocinante da família Don Quixote Desde muito novo, apresentado a morte Garoto, você é forte, mas espero que saiba seu nome remete a má sorte E assim que eu descobri Que seu nome do meio é Ti Garoto, você tem que fugir Porque se o Dolph descobri Vai roubar sua liberdade As pessoas com esses nomes são conhecidas como inimigos de Deus E pra falar a verdade Só a faca acertou meu peito, mas não doeu Mesmo após tanta dor Garoto que deu uma facada, mano Ele adotou, cara, o Lau, mano Ainda perdura por tudo que eu te fiz lembrar Desculpa, Lau, prometo vamos achar sua cura Não chore, afinal de contas ainda tô aqui Um dia você ainda vai sorrir Não importa a situação, Lau, que a esperança Vai ser com o Luffy, cara Vai ser com o Luffy Foi, né? Não se vá agora, já chegamos aqui Por favor, não pece em desistir Mesmo assim você tem que resistir Veja, peguei a Ope, Ope no mi Não é essa gaiola que vai te prender Duduf, você tem que se esconder Silêncio, não como você Meu irmão Minha missão Minha missão Era controlar você Eu que fiz o Lau comer A fruta da operação Mas mentir foi necessário Pra que você me odiasse Dessa vez não vou ser fraco Não importa o que falasse O Lau não seria do seu time Nem que você insistisse Você não vai encostar nele Porque agora ele tá livre Já que esse é o meu final Tenho que segurar Senão eu vou escutar ele chorando Caralho, né? Porra Não importa Ainda estou aqui Um dia você ainda vai sorrir Não importa a situação Loal Que a esperança viva Dentro do seu coração Não já Dinheiro Afinal de contas Ainda estou aqui Um dia você ainda vai E aí 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 Foda hein mano Foda Foda demais E aí E aí E aí Mano que personagem bom né Mano Queria lembrar pra vocês que da parceria Com a Mooshop aqui do canal, lá tem vários Quadros de Black Clover que você pode dar uma olhada Assim como outros produtos que vocês estão vendo Na tela, escolha seu produto Use o cupom RECSADA10 Lembrando que é frete grátis pra todo o Brasil Então tem vários vestidos de Kimetsu Tem camisetas de Jujo e também tem várias Telas de Black Clover, então não deixa De aproveitar que é limitado, demorou? Então aproveita, compra, use o cupom RECSADA10, me ajuda, se ajuda E é nóis Foram poucos momentos E os momentos suficientes Pra gente chamar esse personagem né mano E a gente entender Porque o Lau tinha tanto carinho e respeito Ao ponto de fazer os piratas né Com o nome ali do Corazan E ainda meter A tatuagem gigante No meio do peito né velho Pra ele levar pra sempre E cara, é um passado muito foda mano Na cena do Corazan Quando o Lau tá no hospital E os médicos descobrem Qual é a doença que ele tem Todo mundo sai correndo E aí o Corazan sai quebrando tudo E batendo em todo mundo Porque ninguém tá cuidando dele direito Sabe, é muito foda mano Ele tipo foi um paizão da porra E simplesmente por uma facada Ele acabou ali se admirando pelo garoto Chegou no meio lá da reunião No momento que ele podia falar Quem machucou ele Ele não falou que foi o Lau E cara, muito foda mano E também inclusive na batalha Que tava tendo né É Big Mom vs Lau e Kid Foi muito foda aquela referência né Que tivemos Dele prendendo ela dentro do room Só que deixando sem o som sair Porra cara É muito foda mano É muito foda Eu respeito que ele conquistou ali Com o Corazan Eu acredito que O que ele tem pelo Corazan Também é capaz que ele possa ter pelo Luffy Se já não tem né Por tudo que foi feito Ao decorrer desde Punk Hazard até hoje Mas o Corazan em si É mais um dos personagens Que são flashbacks Que mano Marca a nossa memória E a gente pensa assim Porra Não vai ter mais personagem Não vai ter mais como chorar em uma piece Aí do nada Depois vem Oden E cara É E agora eu não sei Eu não sei mais falar isso Porque vai o que acontece Também mais lá pra frente Tá ligado Então O Corazan Ele foi muito foda Ele era engraçado pra caralho também Ele do nada pegava fogo mano E aí A fruta dele Pra ficar tudo em silêncio Parece algo meio inútil Pra uma batalha Mas é um negócio bom pra stealth né Mas muito foda mano Que música foda É Eu gosto muito do Neko O rap que eu mais escuto dele É o do Hiakimaru Eu acho incrível aquele rap Do Hiakimaru de Dororo Então Esse entra mais um pra conta Muito foda Muito foda Aquela ceninha ali Do O último momento que eu quero Sem lembrar de mim É meu rosto sorrindo Porra cara É muito foda Ele na hora de morrer Ele fala Eu vou aguentar mais um pouco Porque senão Vão escutar o Lau Chorando né E o Lau ele vai andando Gritando ali Chorando Só que naquele silêncio né Então quando o Corazo morre Vem o grito Puta cara Foda Foda demais Muito foda E velho Saudades desse personagem Que durou tão pouco E marcou pra caralho né Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like E até o próximo vídeo Fui